Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui, o GC galera Galera esse cabelo já está disponível agora com 950 cópias, beleza? Galera, cria um canal no zap, é só de notificação galera, quem quiser entrar no canal, link na descrição do vídeo, comentário fixado Galera, se você entrar no canal, ativa a notificação pra você tá recebendo os vídeos em tempo real, beleza? Galera, pra pegar esse cabelo, é nesse mapa, vou tá entrando aqui no mapa e vou tá explicando pra vocês o que tem que fazer, beleza? Pessoal, quem puder deixar o like aí, eu agradeço demais, beleza? Like é de graça galera, incentivo eu tá aqui trazendo muito mais conteúdo pra vocês, beleza? Galera, o que você vai precisar aqui de troféu e ponto? Como ganha é só tá acertando as continhas aqui ó, 1 mais 1, 2, você vai vir aqui no 2 e vai tá acertando Você chegando até o final lá galera, você vai tá conseguindo ganhar 1 troféu e 250 pontos É só tá acertando aqui, é bem facinho ó, 5 mais 5, são continhas demais, bem facinho É 10, então você vai ir no 10 aqui, beleza? Chegando lá, você vai conseguir tá ganhando aí, então 1 troféu e 250 pontos, olha lá 5 mais 2, 7, aí você vai no 7 galera, fácil, fácil, fácil Beleza? Então é isso aí galera, vocês já entenderam né? Vou se matar aqui E aqui galera ó, você ganha pontos também, só ficar de ficar aqui no lobby ó, tá vendo? Você ganha pontos aqui, também Tem essas quests aqui galera, se completar você ganha pontos também Mas você tem que jogar bastante tempo aqui, se você jogar você ganha aqui, beleza? Pontos aqui, belezinha? Aí eu não sei quantos que ganham, mas o pessoal falou que ganham uma quantia muito top aí galera Então quem joga bastante esse jogo aqui, consegue ganhar muitos pontos aí Ó, e galera, o item está aqui ó, beleza? Deixa eu colocar aqui ó, fechar esse aqui não Ó, pra pegar o cabelo novo que chegou, é 30 troféu e 150k de pontos Juntou 30 troféu e 150k de pontos, só ficar aqui e tá reivindicando Tem esse verdinho aqui que dá pra pegar também Beleza pessoal, então é isso, vou tá deixando todos os links aí na descrição do vídeo Quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!